A FMC tem soluções específicas para soja e milho e estas soluções trazem muitas facilidades e segurança para a produtividade. Um espaço amplo, interativo e com tecnologia exposta nas culturas do milho e soja. A FMC está em mais uma edição da Tecno Show com demonstração de campo de produtos químicos e biológicos inéditos no portfólio da empresa. A Tecno Show comigo é uma feira que faz parte da história da FMC, faz parte do nosso calendário anual de eventos e é um ambiente onde a gente pode trazer as nossas ferramentas, as novas nossas tecnologias, formulações, apresentar essas ferramentas para o agricultor e também um ambiente de fazer bons negócios. Aqui no nosso estande a gente traz uma área de demonstração dos nossos produtos, nós temos um amplo portfólio para a cultura da soja e milho principalmente, que é o que a gente vem mostrar aqui na feira, de defensivos químicos, muitos biológicos também e temos também o nosso programa Juntos, que é um programa de relacionamento voltado para o agricultor. Nesta edição da feira são dois produtos inovadores que estão sendo apresentados ao produtor rural. Nós estamos mostrando no campo um pouco mais do Prêmio Star, que é um inseticida para a cultura da soja, também do Onsuva, que é um fungicida, uma nova ferramenta para a rotação de ativos, para o manejo de doença da soja e também temos o nosso portfólio de biológicos. Os resultados do Prêmio Star estão sendo apresentados no experimento de milho. O inseticida oferece proteção para 50 pragas em mais de 50 culturas. Logo atrás de nós aqui, foi feito o manejo com o Prêmio Star, que é o nosso lançamento, são dois principativos juntos. Aqui, você pode olhar, a cultura está bem limpa, foi aplicado 400ml de Prêmio Star nessa cultura de milho, foi feito duas aplicações em V2 e V6, para auxiliar. O Prêmio Star é focado tanto em cigarrinha, tanto em lagarta e percevejo. É um produto que tem três alvos na cultura do milho. O que é o nosso foco? Flexibilizar o manejo, a gente acaba trazendo uma comodidade na aplicação, que é um produto só, com três alvos biológicos que a gente pega, que é a cigarrinha, o percevejo e a lagarta. E com isso, traz um benefício muito grande para o produtor. Diminui a entrada na lavoura, com o produto só, diminui o número de embalagem. Então, o produto vem agregando muito valor para o produtor. Para a soja, o produto apresentado no experimento do stand da Tecnoshow é o fungicida Onsuva, que tem na formação uma molécula inédita e exclusiva da FMC. O produto é recomendado para as principais doenças da cultura. O Onsuva é um produto que nós conseguimos registro no final do ano. Ele vem ajudar muito, encaixar muito bem no manejo do produtor, ajudando, auxiliando na rotatividade de principativos. O Onsuva é formado por uma caboxamida nova, que a gente conseguiu o registro, juntamente com o difinoconazol. Então, ele ajuda muito, ele agrega muito no manejo, pensando em doenças de final de ciclo, que é a orquestra corporeosa, que tem complicado muito o manejo no final do ciclo. E manchal, a gente trabalha muito bem essa linha de doenças. O que a gente está focando é a gente observar o bacheiro da cultura, mantém muito bem o bacheiro. Porque a gente sabe que a porta de entrada das doenças é o bacheiro. Então, com a proteção que a gente proporciona com esses dois principativos, auxiliando no manejo de rotatividade de outros principativos, a gente conseguiu encaixar muito bem no manejo do produtor.